E o presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o valor do salário mínimo a partir de 1º de fevereiro. Para o governo, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. Com o reajuste, o salário mínimo vai aumentar de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir do dia 1º de fevereiro. O valor calculado inicialmente para este ano se baseou numa previsão de inflação do ano passado, que foi superada. Segundo o ministro da Economia, esse reajuste vai custar R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões. Mas para ele, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. O presidente mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$ 2. Em janeiro, ele já tinha botado R$ 2 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também. Ficou R$ 2 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou, não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro para não deixar acontecer. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o aumento do preço da carne impactou na inflação e, consequentemente, no aumento do mínimo. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperar que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida provisória, de R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro. E também foi reajustado em 4,48% os benefícios do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Assim, o teto do INSS passa de R$ 5.800 para R$ 6.100. E o teto do INSS, o teto do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo.